Maluquinha, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço O primeiro encontro era só inocência, falamos até namorar Um de no outro, dois pretinos Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, que ligo tá afim Sentada hoje tem de novo Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, que ligo tá afim Sentada hoje tem de novo É que elas ligam e elas perguntam independente do perigo Elas sabem que aqui o Brasil é garantido É porque dá porque é vindar Paga no sigilo, ele é casado É só um pente na escondida Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Lampuzando o meu pau tudo Vai sentando, vai Lampuzando o meu pau tudo A periculosidade deixou o sexo mais gostoso Vem devagar, isso, 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 vai Vem devagar, isso, vai curtir no seu momento Vai, 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 vai Maluquinha, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço Meu primeiro encontro era só inocência Falamos até enamorar Um de no outro, dois tretinãs Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Que entrada hoje tem de novo Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Que entrada hoje tem de novo É que elas ligam, elas perguntam Independente do perigo Elas sabem que aqui o Brasil é garantido Por que dá, por que vem dar Paga no sigilo Ele é casado É só um pente no escondido Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Lampuzando o meu pau tudo Vai sentando, vai Lampuzando o meu pau tudo A periculosidade deixou o sexo mais gostoso Vem devagar Isso, 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 isso Vai, vem devagar Isso, vai curtindo o seu momento Vai, 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 vai